A partir do século XIV, Firenze atraiu a maior quantidade de gêmeos por metro quadrado já vista em todos os tempos. A cidade foi palco de grandes revoluções e evoluções nas ciências e nas artes. Grandes pensadores reinventaram a arquitetura, a engenharia, a biologia, a pintura e viram-o florescer de um reconhecido signo do renascimento, fruto de um conjunto de ideias que reposicionam o homem como principal ator universal. Inspirados neste conceito que encantou e mudou o mundo, a Topo Solo Engenharia e a Toplands Empreendimentos lançam um novo modelo de empreendimento, focado na globalização dos negócios e que prioriza a sustentabilidade e o bem-estar das pessoas. Localizado em Palhoça, Santa Catarina, uma das cidades mais dinâmicas do país, o Firenze Business Park está estrategicamente situado no entroncamento de duas rodovias federais. Próximo dos portos de Imbituba e Itajaí e a menos de 30 quilômetros do Aeroporto Internacional Ercílio Luz. Servido por uma eficiente malha biária, o empreendimento tem frente de 600 metros para a BR-101, considerada rodovia do desenvolvimento para todo o sul do país. Além das facilidades de acesso, tanto de clientes, parceiros e colaboradores, quanto de cargas leves e pesadas, a localização escolhida assegura grande visibilidade para o seu negócio. O Firenze Business Park tem mais de 40 mil empresas instaladas em suas áreas de influência, o que assegura acesso fácil à mão de obra e às mais diversas oportunidades de parcerias estratégicas para viabilizar o desenvolvimento empresarial. O Firenze Business Park pensou também no bem-estar das pessoas, que muito em breve passarão a viver este novo ambiente. Por isso, o empreendimento está de acordo com os protocolos internacionais de responsabilidade socioambiental e propõe o uso inteligente dos recursos. Tudo isto, além da localização estratégica, fácil acesso, infraestrutura completa e a garantia de quem tem mais de 20 anos de tradição. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL